Esse é meu rio E agora com muita honra Cida Moraes entrevistou há dois anos atrás Mas ele está sempre presente no nosso programa Porque a sua voz é inconfundível Conceição Calbi Peixoto Esse é meu rio Esse são Esse invade aqui Coisas que o morro não tem, canta Conceição Eu me lembro muito bem Vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem, tabaixo Mas é, é por aí O cantor e o homenageado dessa noite Nada mais é Eu vou invadir aqui atrás O Calbi Peixoto, uma pessoa Que ele não é só o Calbi Ele é um mito Ele é legendário É uma B Vamos dar um take aqui no modelito do Calbi Calbi, como é que é isso Em 80 anos, poderosíssimo Pois não Eu sempre gostei de me vestir Bem Então, já na época dos alfaiates Do De Carlos, meu alfaiate Eu fazia roupas Roupas elegantes e tal As meninas gostavam das roupas esporte De coloridas Mas eu usava sempre terno e tal Gravata Muito elegante Era muito elegante Bom, Calbi, qual foi a situação mais Que você mais se emocionou Nesses poucos anos de carreira Começando ontem Era sempre uma emoção Sempre Sempre uma emoção Elas faziam festas para mim Elas Bom, viviam agarradas em mim e tal E eu gostava disso Eu gostava muito Amizade com as fãs e tal Isso é muito bom Hoje Um objetivo, seu Já sim Eu hoje escolho Realmente eu escolho Os lugares para cantar Cantar onde eu me sinta Confortável Cantar para as pessoas Mais adultas, claro Mas de vez em quando Aparece um jovem E tal Romântico Pedindo para eu cantar Conceição Ninguém é de ninguém Essas músicas Que eu cantei Cantava, né Você pode dar uma palhinha Sobre ninguém é de ninguém? Você porque essa música Tem a ver comigo? É Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Gente, eu tô arrepiada Uma salva de palmas Porque a gente tem que arrepiar aqui Eu tô assim Fã de carteirinha é pouco, né Eu nem vou te mostrar Minhas carteirinhas Porque eu tô fã demais de Calbia Calbia Aí, mano Muita emoção Até gaguejei, né Eu quero ver a emoção Quero ver o coração batendo E manda um beijo Pro pessoal E diz o que que é ser Gente carioca Tá, ok Carioca é aquele Savo a fé O humor Melhor Do nosso Brasil Um humor maravilhoso Uma gente Simples Que recebe bem Então eu estou muito feliz De poder Receber a comenda Da família Lazzarone E estou Felicíssimo Vai ser muito bom Vamos a comenda Gente A comenda Não, gente A comenda Tá E se invade Beijo Ai Ai, que delícia E até semana que vem Minha gente Mas antes Lembre-se Estaremos sempre no canal 14 da NET Um programa inédito À meia-noite Às quintas-feiras Não troque de canal Uma hora ótima Pega sua sogra Sua filha Seu vizinho Bote do seu lado Porque é perfeito o programa São variedades É bom dormir Sempre vendo a mim E a Sida Mas vamos deixar Com vocês Com uma lembrança Presente Futura Desse grande cantor Chamado Calbi Peixoto Calbi vai estar agora No NET Rio Duas noites Depois do dia 20 de janeiro Calbi, um abraço pra você O programa foi feito pra você E deixamos você Sempre Essa eterna voz Calbi Peixoto No Gente Carioca Gente Carioca É isso É sentir Um arrepio Quando entra o Calbi Peixoto É sentir que no Rio de Janeiro A música A natureza E a beleza Conspiram a seu favor Isso é ser gente carioca 80 anos de vida E 60 anos de carreira Sem par Na história Da cultura Do Brasil Nunca Nunca Vem falar mal De ninguém Nunca Uma palavra Mata Nunca Vem maltratar Nunca Vem se Ficar nervoso Com um assédio Joaquim José Da Silva Javier Correu a 21 de abril Pela independência Do Brasil Foi traído E não traiu jamais A inconvidência Divina Tirar Foi traído E não traiu jamais A inconvidência Divina Tirar Se subir Ninguém Sabe Pois Hoje O seu nome Mudou Superfície Superfície Locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h Às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Equipe altamente especializada com o tempo Equipe altamente especializada com o tempo Equipe altamente especializada com o tempo